Eu cheguei no piseiro Sem nem saber o certo o que eu ia fazer Fui dar pinga pra elas, escutei ela dizer Mas, 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 mas Elas pedem mais, mais, mais Eu cheguei no piseiro, vi uma situação A mulher anda louca, tudo de copo na mão Sem nem saber o certo o que eu ia fazer Fui dar pinga pra elas, escutei ela dizer Mais, mais, mais Keep on rising Mais, mais, mais Mais, mais, mais Elas pedem mais, mais, mais E a mim não é ponteiro E ontem eu tive um pesadelo Eu acordei no desespero Eu levantei, senti seu cheiro no meu lençol É como se eu tivesse na escuridão Com meu carro na contramão Sem cinto e sem farol Na amargura, senti um na na garganta E parecido criança eu comecei a chorar E por saber que no passado eu tive Alguém que me prometeu também nunca me abandonar E a certeza que eu tenho é que eu nada sei Quando se trata de amor ou se trata de amar Eu vou falar um conselho que eu já passei Não acredite mais no amor pra não se machucar Oh, 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 oh Vagueiro apaixonado e iludido no amor Oh, 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 oh E por causa do amor aquele coração Onde ele quebrou O chupo de Raquel Oh, 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 oh E ontem eu tive um pesadelo Eu acordei no desespero Eu levantei, senti seu cheiro no meu lençol É como se eu estivesse na escuridão Com meu carro na contramão Sem cinto e sem farol Na amargura senti um ronar a garganta E parecido criança eu comecei a chorar E por saber que no passado eu tive Alguém que me prometeu também nunca me abandonar E a certeza que eu tenho é que eu nada sei Quando se trata de amor ou se trata de amar Eu vou falar um conselho que eu já passei Não acredite mais no amor pra não se machucar Oh, 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 oh Vagueiro apaixonado e iludido no amor Oh, 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 oh E por causa do malvagueiro o coração dele quebrou Oh, 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 oh Vagueiro apaixonado e iludido no amor Oh, 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 oh E por causa do malvagueiro o coração dele quebrou E ontem eu tive um pesadelo Eu acordei no desespero Leva pesante seu cheiro no meu lençol É como se eu estivesse na escuridão Com meu carro na contramão Sem cinto e sem farol Na amargura senti um ronar a garganta E parece duriança eu comecei a chorar E por saber que no passado eu te vi O alguém que me prometeu também não pra me abandonar E a certeza que eu tenho é que eu nada sei Quando se trata de amor ou se trata de amar Eu vou falar um conselho que eu já passei Não acredite mais no amor pra não se machucar Oh, 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 oh Vagueiro apaixonado e iludido no amor Oh, 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 oh E por causa do malvagueiro o coração dele quebrou Oh, 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 oh Vagueiro apaixonado e iludido no amor Oh, 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 oh E por causa do malvagueiro o coração dele quebrou Oh, 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 oh E essa vai para todos os vaqueiros monicano do nosso Brasil E pra botar pra tora E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá E pra botar pra tora E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá E pra botar pra tora E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá E na pegada do poder Vem da sendo, meu vaqueiro Vem da sendo, vem trabalhando e assim de jogo Doi, vaqueiro, dá-se pegado com a mão no protetor O batisteira tá do lado ajudando o puxador E na pasta não vai na outra, é valeu boi Vem da sendo, vem trabalhando e assim de jogo Doi, vaqueiro, dá-se pegado com a mão no protetor O batisteira tá do lado ajudando o puxador E na pasta não vai na outra, é valeu boi E acabou Vaqueiro, bom na corte, vai bolando, bom no chão Vai fazer valer o lugar de sair com o trapéu na mão E disso eu já conheço e sei que não pode faltar E uma picanha bem gorda e um litro de iodipá Vaqueiro, bom na peste, vai bolando, bom no chão Vai fazer valer o lugar de sair com o trapéu na mão E disso eu já conheço e sei que não pode faltar E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá Para não pegar a desmonte E com a picanha bem gorda e um litro de iodipá A picanha bem gorda e um litro de iodipá Eu não sou diferente da cerveja, gelada, tá doce e amarga por você Cada gol que o meu que me pega é mais uma pedrada do meu coração Quando eu vi o jogo acabou e minha lágrima tá sorrendo no chão Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana Radeira amarela de mim, balada, de todos os motivos pra beber Eu não sou diferente da cerveja, gelada, tá doce e amarga por você Cada gol que o meu que me pega é mais uma pedrada do meu coração Quando eu vi o jogo acabou e minha lágrima tá sorrendo no chão Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente as imagens tuas na minha cama Ô Juliana, e você me traiu, ainda fala por aí que me ama Isso é mais uma do Moteu Desde o início eu percebi que isso era amor Fiquei soando e meu coração acelerou E sem palavras eu fiquei na hora Sabendo que esse era o começo de uma longa história E viver sem você eu não quero mais Esqueça tudo e todos que ficou pra trás Esqueça nunca o que eu vou lhe viver Enquanto eu estiver com você eu vou te amar E não esqueça nunca, sempre eu vou te amar E não importa o tempo Mas eu vou te amar E não esqueça nunca, sempre eu vou te amar Agora é só eu e você Desde o início eu percebi que isso era amor Fiquei soando e meu coração acelerou E sem palavras eu fiquei na hora Sabendo que esse era o começo de uma longa história E viver sem você eu não quero mais Esqueça tudo e todos que ficou pra trás Esqueça nunca o que eu vou lhe dizer Enquanto eu estiver com você eu vou te amar E não importa o tempo Mas eu vou te amar Agora é só eu e você Uau, Fajó, menino Alô, meu raqueiro, Raio Supersas, menino Essa é a diferença, viu Ninguém paga as minhas pontas, mesmo eu quero é porroçar Hoje eu vou amanhecer um dia pra galega pra beijar, beijar, beijar Vivi falando em meu nome, cara feia pra minha fome E hoje eu vou dar viroque, e tem feira pra chegar A galega na garra junto, bancando tudo, eu tô no fluxo Já são desce o absoluto, e hoje é o luxo, e hoje é o luxo A galega na garra junto, bancando tudo, eu tô no fluxo Já são desce o absoluto, e hoje é o luxo, e hoje é o luxo E ninguém paga as minhas pontas, mesmo eu quero é porroçar Hoje eu vou amanhecer um dia pra galega pra beijar, beijar, beijar Vivi falando em meu nome, cara feia pra minha fome E hoje eu vou dar viroque, e tem feira pra voltar A galega na garra junto, bancando tudo, eu tô no fluxo Nação desce o absoluto, e hoje é o luxo, e hoje é o luxo A galega na garra junto, bancando tudo, eu tô no fluxo Nação desce o absoluto, que hoje é o luxo, e hoje é o luxo A galega na garra junto, bancando tudo, eu tô no fluxo Nação desce o absoluto, e hoje é o luxo, e hoje é o luxo A galega na garra junto, eu tô no fluxo Você já está no meu caminhão, caixa, sai, paredão Moleco arrabo no jão, e é pra lá que eu vou Porra, prepara a boiada e o calzeiro na paz De louco, tô chamando a senha pra não dar ido Prepara, bateiro Pra dar tombo no boi quando fazer a volta Prepara, bateiro Vai controlando e corre o boi na moda Cavalo selado e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai que não venha acontecendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Um litro de dré pra ver a casa bebendo E parra de vantelha até a melhor vida Porque eu tô pronto e preparado e querendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Estar no meu caminhão, cachaça e faredão Mulher pra rouba no chão e é pra lá que eu vou O Raul prepara a boiada com o calzeiro na paz De louco, tô chamando a senha pra não dar ido Prepara, bateiro Pra dar tombo no boi quando fazer a volta Prepara, bateiro Vai controlando e corre o boi na moda Cavalo selado e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai que não venha acontecendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Um litro de dré pra ver a casa bebendo E parra de vantelha até a melhor vida Porque eu tô pronto e preparado e querendo Porque eu tô pronto e preparado e querendo Que eu tô pronto e preparado e querendo E agora eu tô pronto e princesa Não amou para mim não, você tava medindo Diga logo que não me amou e que não gostou de mim Inocente amor por mim E com as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Inocente amor, me pare e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me pare e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não amou para mim não, você tava medindo Diga logo que não me amou e que não gostou de mim Quase as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Inocente amor, me pare e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me pare e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Era a pegada do monteiro, velho Obviamente o meu erro é diferente E não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou e não deba Eu falo que de trabalho esse vaqueiro não pode Mas na pessoa que ouviro depois se ouvir uns gole, me fode Eu digo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas na pessoa que ouviro depois se ouvir uns gole, me fode E o olho que jurou que não ia chorar Escorre Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou e não deba Eu falo que de trabalho esse vaqueiro não pode Mas na pessoa que ouviro depois se ouvir uns gole, me fode Eu digo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas na pessoa que ouviro depois se ouvir uns gole, me fode Eu olho que jurou que não ia chorar Escorre Segura os corações que Milano Monteiro chegou, menino E carro de apaixonado tem que ter o som E pra chegar no calçadão e abrir o som E tomar uma geladinha descontando o som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu peguei uma cerveja e abri o som E toda a galera parou pra ouvir meu som E a turma do calçadão se ligou no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia mochetando e mandou de ligar o som Todo o calçadão estava ligado no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som E a polícia mochetando e mandou de ligar o som Todo o calçadão estava ligado no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som E carro de apaixonado tem que ter o som E carro de apaixonado tem que ter o som E pra chegar no calçadão e abrir o som E tomar uma geladinha descontando o som E carro de apaixonado não pode ficar sem som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu peguei uma cerveja e abri o som E toda a galera parou pra ouvir meu som E a turma do calçadão se ligou no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som E a polícia mochetando e mandou de ligar o som Todo o calçadão estava ligado no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Que ama seu dedo, usar minha virtude Que eu mudo de casa, caso você mude E meu luz e sombra não coloque O seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Você tem algo que só desexplica Quanto mais simples, mais bonita fica Andas pulseiras e brincos pra quê? E você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o cara, cê muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com a teu artificial E não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só desexplica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã E eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Essa vai pro meu raqueiro Eita, meu pai velho Eu tô no Sérgio Chá Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, não chora não Em medo de você ficar pensando nele E pensa em mim E chora em por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele E pensa em mim E chora em por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele E se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz Então vamos pegar o primeiro avião Quando ensino a felicidade E a felicidade E pra mim é você E pensa em mim E chora em por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele E pensa em mim E chora em por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele E também for rosa Quem tiver sofrendo que se segure Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz Então vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade E pra mim é você E pensa em mim E chora em por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele E pensa em mim E chora em por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele E não chora em por ele Vamos se parar em música E não, não liga pra ele E não, não liga pra ele Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim E não, não liga pra ele E não, não liga pra ele Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esconder Se vai ser sempre assim, bebidas, baladas, eu sou o fim do roberto Tu brota aqui, tu dá sai mais, toda fogosa a gente faz Te dou um alvo e pita, é gostosinho, é sapatinho, a gente vai até de manhã É por pedindo o bote, eu bota na gente, vai até de manhã Um alvo e gostosinho, é sapatinho, a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, louva até o fim da roda Chega jogando o sol diante, é calcinha, é sapatinho, a gente vai até de manhã É por pedindo o bote, eu bota na gente, vai até de manhã Um alvo e gostosinho, é sapatinho, a gente vai até de manhã Oh! Alô, meu compadre Javá do Norte Alfa Tô nessa que nós tá no meio do faroeste, hein, meu compadre Essa é pra tomar cachaça, viu? É na pegada do Muzão Vamos, se bora, meu amigo, grande Oh! Eu conheci uma americana lá na Bahia Ela falava comigo, não entendia, né Na minha cabeça ela só queria posar E não deu o teu sono, eu me chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well, we know, we don't know We might as well, we don't know, we don't know Parabutiquí! É diferente! We might as well, we don't know, we don't know Na minha cabeça ela só queria posar E não deu o teu tom eu me chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Raza valor We might as well be lovers on the floor Alô meu compadre tudo bilionário Tamo chegando de Natal, vamo fazer barulho viu Eu vou te levar para dançar o gó E levam capoeira, a samponeira, a rojo nó Eu vou te levar para dançar o gó E levam capoeira, a samponeira, a rojo nó O giro da viró, que vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá O giro da viró, que vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro, na remoradinho Tu vem na maceta daqui, eu vou na botadinho E joga pro vaqueiro, na remoradinho Tu vem na maceta daqui, eu vou na botadinho Eu vou te levar para dançar o gó E levam capoeira, a samponeira, a rojo nó Eu vou te levar para dançar o gó E levam capoeira, a samponeira, a rojo nó O giro da viró, que vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá O giro da viró, que vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro, na remoradinha Tu vem na maceta daqui, eu vou na botadinho E joga pro vaqueiro, na remoradinha Tu vem na maceta daqui, eu vou na botadinho E joga pro vaqueiro, na remoradinha Tu vem na maceta daqui, eu vou na botadinho E joga pro vaqueiro, na remoradinha Tu vem na maceta daqui, eu vou na botadinha É a pegada do monteiro, meu vaqueiro